E aí família Projeto Goleta, estamos de volta com vídeo novo, com aqueles projetos insanos que você só ver aqui, então já deixa o seu gostei e se inscreva nesse canal, para fortalecer e me motivar ainda mais, então bora lá. Vamos começar o vídeo com aquele projetos que vocês mandaram lá no grupo do WhatsApp. Sem mais enrolação, bora lá. Saca só esse projeto desse Goleta GPS. O mano reformou o Goleta, fez a fome lá e a pintura e além disso ele colocou um teto solar no Goleta. Ficou muito top mesmo. Está de parabéns. Vejam aí todo o processo desse projeto. O Gustavo está baixo. Top demais. Saca só como ele está por dentro. Coisa linda. E esse bancos recaro. Aquela combinação perfeita. Olha esse teto solar. Ficou perfeito. Como a Volkswagen não pensou nisso? Saca só nesse detalhe. O mano colocou aquela tampa esportiva de um tanque de moto. Achei que ficou perfeito. Pretendo fazer isso também no meu Goleta. Já deixa o seu gostei aí. E se inscreva no canal. Porque só aqui que você vê projetos tops como esses aí. Parabéns para o dono. Os projetos não param. Os projetos não param. Está gostando dos projetos dos inscritos? Então se inscreva no canal e deixe o seu gostei. Obrigado família. E aí E aí E aí E aí Nada melhor do que ficar em casa, nessa quarentena só admirando Goleta. Os projetos não param. Aquele rolê no Goleta. Já deixa o seu gostei aí. E se inscreva no canal. Porque só aqui que você vê projetos tops como esses aí. Aquele rolezinho noturno com Goleta. Parabéns para o dono. Aquele Goleta branco com aquele volante surf top demais. Parabéns para o dono. Os projetos não param. Está gostando dos projetos dos inscritos? Então se inscreva no canal e deixe o seu gostei. Obrigado família. Aquela combinação perfeita, Goleta com bancos recaro. Parabéns para o dono. Aquele turbão de respeito. Topping. Aquele projeto no apesão. Aquele rolezinho noturno com Goleta. Só desfilando com um quadrado. Os projetos não param. Colocando Goleta no dinamômetro. Só para ver o turbão aguenta a pressão. Colocando Goleta no dinamômetro. Ai, tem pressão. Os projetos não param. Parabéns para o dono. Todas as fotos e vídeos foram enviadas para nosso grupo do WhatsApp. Se você também quer que o seu projeto apareça aqui, entra lá no grupo do WhatsApp. O link está aí na descrição. Tamo junto. Vamos para o próximo vídeo. Olha o estado desse goleta. Que merda esse cara fez nele. Para ele tá assim kkk. Quer ver como é que ele empina? Mas que porra é essa? Que máquina? Desse jeito eu nunca vi, hein? O que isso? Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. E para finalizar, saca só esse projeto desse goleta com o cofre todo azul. Mano, está muito top mesmo. Parabéns para o dono. E esse vídeo vai ficando por aqui. Deixe seu gostei e comenta aí embaixo o que você achou do vídeo. E se inscreva no canal aqui no YouTube para fortalecer e me motiva a fazer mais vídeo assim. Obrigado família Projeto Goleta. Até outro vídeo se Deus assim permitir. E fui. E se inscreva no canal.